Pessoal, estamos passando aqui agora no cartão postal de Marabá, nós estamos em cima da ponte do rio Tocantins. O que você achou da cidade, Luciano? Ah, sensacional, lindo. Super bem acolhido aqui. Maravilhoso. É isso aí, gente. Marabá, terra querida, terra que acolhe. Olha, o Luciano teve a oportunidade de experimentar o tacacá, a folha de jambu, e eu queria que ele só respondesse para a gente se realmente a língua dele ficou dormente. Ficou. É muito divertido, gente. Oi, gente, estou aqui em Marabá. Vocês já comeram um tucupi com um jambu? Não? É uma delícia. Agora, qual que adormece? Adormece a língua, né? O jambu. O jambu adormece a língua. Eu vou testar, depois eu conto para vocês como é que foi. Aliás, eu já comi antes. É muito engraçado e é muito gostoso. E faz muito bem a saúde. É muito gostoso e faz muito bem. Aqui, ó, adormece a tua língua. É uma sensação engraçada e faz muito bem. Tem muito ferro. Então é recomendado para as mulheres grávidas. Saber de comer o jambu lá e nem vou comer que tá. Não, brincadeira. Mas dá uma dormência engraçada na língua. Se fosse com flor, seria mais forte ainda. Mas é engraçado, é uma sensação divertida. E aí Porque você tem muito tempo.